Agora 7 horas e 15 minutos. O prefeito Marcelo Bellinati assinou hoje um termo aditivo para retomar o programa de castração de animais em Londrina. As ruas de Londrina são o lar de pelo menos 60 mil animais. Cães e gatos que foram abandonados e ficam largados à sorte de algum cuidado. Por semana nós chegamos a recolher, não só de pedidos, mas recolher entre nós, o SOS, os protetores e todo mundo que ajuda realmente, a ADA e tudo mais, chega a recolher facilmente oito mães com seis filhotes cada uma por semana, fora aqueles que a gente não consegue atender. Então a demanda é demais. Se a gente não controla a natalidade, nós não controlamos o sistema todo. A vereadora é representante da causa animal na Câmara Municipal de Londrina e cobrou do Executivo o retorno do programa de castração e outros serviços a cães e gatos. Uma forma de controlar a população desses animais na cidade e evitar o abandono. Duas fases já foram realizadas entre 2015 e 2016, mas pela necessidade de ajustes no contrato, o programa ficou parado. Nessa sexta, recebeu um termo aditivo para que o trabalho recomece. A assinatura foi feita no gabinete do prefeito com o secretário de saúde. Realmente é um problema de saúde pública, há muitos animais de rua e esse projeto de castração é um eficiente agregador no combate da natalidade e no sentido de diminuir esses animais. Então a gente espera em um período de médio prazo conseguir ter mais ou menos controlado essa questão da população de animais em rua. O investimento nesta etapa ultrapassa os 200 mil reais para atender cerca de mil cães e gatos. Só que neste primeiro momento, os serviços são apenas para participantes do programa desde os anos anteriores. Isso porque há pelo menos 900 animais ainda na fila, aguardando cuidados. A previsão é que a partir de janeiro sejam aceitos novos cadastros para beneficiários do Bolsa Família, acumuladores de animais e ONGs que tenham cães e gatos com peso entre 15 e 30 quilos. Todos vão continuar como no ano anterior, sob os cuidados da clínica veterinária Clínicão. O que eles vão receber na clínica? Eles vão ser benefugados, eles vão ser vacinados, vão ser castrados e microchipados e terão todo o apoio pós-operatório. Ou seja, vão levar os seus analgésicos, vão levar antibióticos, vão colocar proteção ou colar ou roupa, dependendo de cada tipo de cirurgia. Segundo o prefeito Marcelo Bellinati, além da retomada do programa, outros projetos para benefício dos animais da cidade já estão em andamento. Inclusive o do centro de zoonoses, que segue sem data para começar a operar. Os projetos estão sendo feitos e tão logo estejam concluídos, nós estaremos dando seguimento. É claro que é uma questão demorada, não tinha nenhum projeto ainda. Você vê que já foram oito meses de mandato, nós começamos a construir isso no início do ano. Então, tudo tem um trâmite legal, mas nós temos que começar, nós temos que dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau. E é o que nós estamos fazendo e vai se transformar numa realidade na nossa administração.